É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Aquecimento que as meninas gostam, aquecimento que as meninas piram Já é de gente algo, velho Solta essa porra, vai O que que controla tua bunda? O que que controla tua bunda? Esse é mais um aquecimento, que te tá mandando Para na posição Para na posição E Bum gum Para na posição Bate pezinho tremendo Bate o pezinho tremendo Já é DJ Thiago, velho Solta essa porra, vai O DJ, o DJ controla tua bunda 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 Esse é mais um aquecimento Que te tá mandando Para na posição Para na posição Para na posição E bum 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 Bate pézinho tremendo Bate pézinho tremendo Já é DJ Thiago, solta essa porra, vai